O mês passado foi o novembro mais quente da história em todo o mundo, Marcelo. Pois é, Marcia. Segundo o relatório do Centro de Clima Europeu, os últimos seis anos tiveram as maiores temperaturas já registradas. Esquentou tanto, mas tanto, que já entrou para a história do planeta. Sai para o parque, vai para a piscina e ar-condicionado. O mês de novembro registrou temperaturas 0,77 graus, mais altas do que a média para o mês em 30 anos, entre 1981 a 2010, segundo o relatório dos Serviços de Mudanças Climáticas da União Europeia. Foi também o quarto mês mais extremo de todos, atrás apenas de fevereiro e março de 2016 e fevereiro de 2020. O levantamento apontou ainda que estamos vivendo seis anos mais quentes da história desde 2015. A maior preocupação é pelo aquecimento global. Mesmo em um ano de pandemia, com restrições de circulação, a concentração de gases danosos à atmosfera continua subindo. O que preocupa é que o Acordo de Paris tinha uma meta, um teto de aquecimento, de segurar o aquecimento global em um grau e meio, e esse aquecimento já está em um grau e dois décimos. Parece pouco, mas se a gente imaginar que é um incremento de calor, de energia em todo o planeta, isso tem impacto importante nos extremos. O ano mais quente da história foi 2016, que coincidiu também com a ocorrência do fenômeno El Ninho, que aquece as águas do Oceano Pacífico e aumenta as temperaturas. Em 2020, El Laninha, exatamente o oposto. Portanto, a tendência seria diminuir as temperaturas. Só que os registros de recordes de calor não param. E os motivos são velhos conhecidos. Queima de carvão e óleo. Então, esse é um do principal gerador de gás estufa, principalmente o CO2, mas nós temos, inclusive, liberação de metano nos solos congelados do Ártico. Esse processo está nos cenários que fazem mais de 30 anos que a comunidade científica diz que vai acontecer.